Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dela que diz assim, Olá, André. Primeiramente, quero te agradecer, você tem me ajudado muito. Ô, minha querida, eu que agradeço pela confiança. Bom, me chamo Tatatá, sou de BH e tenho 27 anos. Estou passando por uma fase muito difícil da minha vida. Até quatro meses atrás, estava em meu primeiro e único relacionamento de 10 anos. Obviamente, durante todos esses anos, passamos por muitos problemas. No início, meu ex era muito ciumento devido a uma insegurança que possuía. Ele me sufocava com tanto amor, colocou amor entre aspas, me fez ficar dependente dele, uma vez que fazia questão de fazer tudo o que podia por mim, mesmo contra a minha vontade. Nossa, como assim? Quero fazer tudo por você, mesmo contra a minha própria vontade? Não, 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 eu vou, eu te levo no médico. Não, não precisa. Não, eu vou te levar no médico. Eu vou sozinho. Às vezes, às vezes a gente precisa, sabe, se impor, falar alguma coisa. Tipo, a pessoa trata a gente como um bebê? Quer mostrar que, ai, não sei o que, trata a gente como um nenê, como um pai? Os anos foram passando e suas demonstrações de amor foram diminuindo. Confesso que não me importei muito, afinal, ele chegou muitas vezes a ser agressivo por ciúmes. Ele tinha momentos de ira absurda quando tentava pôr um fim no relacionamento. Nos últimos anos de namoro, começou a se distanciar de mim, começou a beber com os amigos, o que foi só piorando com o tempo. Ele sempre falava em casamento, mas não havia como, porque ele não possuía nenhuma estabilidade, trocava de emprego todos os anos. Muitas vezes precisei emprestar dinheiro a ele para quitar suas dívidas, pagar gasolina no carro, porque ele não gostava de andar de ônibus. Hum, não gosta de andar de ônibus, mesmo que não tenha dinheiro para abastecer o carro. Hum, animado, hein? Comecei a fazer faculdade e ele saía quase todos os dias para beber com os amigos. Coloca amigos entre aspas. Via ele apenas no final de semana, mas nunca podíamos sair porque ele nunca tinha dinheiro. Até que um dia chegou com o olho roxo e disse que foi em uma briga no bar e parou um pouco de sair. Apanhou? Apanhou, ficou com medo. Enfim, comecei a incentivá-lo a estudar. Ele fez o Enem e passou e ganhou uma bolsa. Mas logo trancou a facul. Ele tinha sonhos sem noção. Pensava até em virar vereador. Nossa, semana passada eu gravei um vídeo assim, de que o cara falava que queria se mudar para uma cidadezinha pequena para ser vereador lá, para poder ganhar dinheiro. Olha, nego. Fala a verdade. Por isso que eu falo, a política no Brasil está de mal a pior mesmo por causa disso, né? Essa é a noção que a pessoa tem sobre política. Bom, se mudassem as coisas, né? Já pensou, gente? Se um político ganhasse salário mínimo, sem todos aqueles benefícios, tivesse um vale alimentação, como qualquer trabalhador, um vale transporte. Fala para mim, quando que isso vai acontecer? Nunca. Ele sempre deixava o celular no silencioso. Quando tocava, não atendia perto de mim. Uma vez fiz um perfil falso no Facebook e ele caiu igual um patinho. Ah, bom, mas então, meu bem. Aí você quer mais o quê, né? Como poderia casar com ele? Sou uma pessoa muito pé no chão. Mas ainda assim o amava. Em março de 2017, me pediu em casamento em um lugar horroroso, em uma cervejaria, e eu odeio cerveja. Ainda assim aceitei. Pede você em casamento, em uma cervejaria, sendo que você odeia cerveja. No entanto, depois disso, ele ficou muito pior. Começou a trabalhar de dia e pela noite. Agora só o via aos domingos. Um dia, em um sábado, chega para mim no WhatsApp uma foto dele em uma balada. Logo pedi explicações e ele me disse que era uma festinha do serviço. Aham. Claro que não acreditei. Exigi uma explicação. Ele me falou que havia ido a uma festa de aniversário e a foto mandou por engano. Fiquei muito puta, mas ainda assim perdoei. Depois disso, tudo piorou. Ele foi se afastando cada dia a mais, mal me beijava, não me elogiava, podia me arrumar toda e nada. Nem ao menos me desejava. Por fim, no domingo, que era o único dia que o via, me ligou falando que não poderia vir à minha casa e eu acabei terminando com ele. Minha querida, era isso que ele queria. É o tipo de pessoa que não tem coragem de terminar. É o tipo de pessoa covarde. A foto não foi por engano. A foto foi porque a pessoa está te deixando todos os sinais para que você termine com ele. Igual um e-mail que eu gravei, acho que foi ao ar semana passada, se eu não me engano, o cara esqueceu a camisinha debaixo da cama e quando a esposa pegou, ele falou, vacilei. Sabe, ó, tá vendo? É o tipo de cara, não vacilou não. Deixou a camisinha lá porque queria de fato que a pessoa pegasse. Tanto que, tá vendo? Ele falou, vacilei. Tipo, tô cagando pra você, termina logo essa merda. E aqui é mais ou menos isso. Ah, André, e por que a pessoa faz isso? Pessoa covarde, gente. Não tem um porquê. Pessoa covarde. É a pessoa que não tem esse enfrentamento. É aquele tipo de pessoa que no Facebook é o machão e pessoalmente vira um gatinho, tá? E olha lá se virar um gatinho, porque pessoalmente às vezes fica mudo, não fala nenhum quarto do que falou lá no Facebook. Não fala nada. Não se posiciona. Pode ver. Pode ver, você vai ver um monte de gente que é desse jeito. Passado um mês, ele estava me esperando na porta da facul, pediu pra conversar, eu aceitei, me pediu pra voltar. Eu fiquei de pensar. No outro dia, lhe enviei uma mensagem falando que sim, aceitava. Ainda brinquei pedindo balões e confetes. Aff, que idiota. Ele nada me respondeu. Passaram-se dias sem uma ligação e nem uma mensagem. Logo, liguei pra ele e ele disse que era melhor deixarmos como estava mesmo. Eu chorei, implorei, me humilhei e nada. Ele permaneceu frio como um iceberg. Disse-me que nunca casaria com ele, pois afinal não confiava nele o suficiente e que ele queria casar. Então, passaram-se mais dois meses e comecei a conversar com um carinha super bacana no Face. A gente já havia se visto em uma viagem, mas nada havia acontecido. Conversamos por alguns dias até que ele apareceu em meu bairro, nos encontramos, conversamos e nada rolou. Depois disso, foi se afastando de mim também e ainda tem o herdeiro da empresa na qual trabalho. Bom, calma que agora misturou um monte de coisa aqui. Agora misturou um monte de coisa. Primeiro é esse relacionamento seu aí, tá? Esse seu relacionamento aí, que eu achei que ia ter um desfecho aqui. Aí já pulou pro outro carinha que você ficou. Agora é o filho da empresa onde você trabalha, que o cara é rico. Enfim, agora já misturou um monte de coisa. Então, vamos por partes. Primeiro, esse seu relacionamento. Minha querida, o problema tá com ele e não tá em você. Não entendeu isso? Então, entenda. O problema está com ele e não está em você. Ele veio dando sinais, veio dando sinais. Ó, minha querida, eu não tenho como falar essas coisas, né? Mas, assim, ó, supostamente, eu acredito, a partir do seu relato, que esse cara, o seu ex aí, que namorou você todo esse tempo, ele aprontava com você há muito tempo. Tá? Essas saídas com amigos, com bar, chega com olho roxo. Ih, né? Faz um perfil fake, ele cai que nem um patinho. Ih, meu bem. Nossa. Olha, nega, esse cara já tava aprontando com você há tempos. Então, cara, então o problema tá nele, não tá em você. Só que aí, o que que acontece? Ah, esse lance, então, beleza. Ele fez de tudo pra eu terminar com ele. Eu terminei. Depois de duas semanas, ele vem, sabe, fala que quer voltar, tá me esperando na porta da faculdade, não sei o quê. Aí, eu respondo pra ele, falei que ia pensar, no outro dia respondo. A hora que eu respondo, ele cai fora. Por que que ele cai fora? Cara, é o maldito do ego. Ele veio atrás de você por causa desse ego, pra saber se ainda, né, ele tava, sabe, veio dar uma ciscada no seu terreno, no seu terreiro, pra ver se ele fazia parte ainda aí, né. Escuta, será que ela ainda tá aqui, tá na minha. A hora que você, pum, eu quero, opa, pronto, já, o ego já tá satisfeito, já vai embora. É, é, gente, isso aqui é batata. E aí, mas eu já vi tanto disso acontecer, tanto, tanto, tanto. Que, ó, não tem, ó, tem nem como falar de tantos casos que eu já vi desse jeitinho. Tem casos que a pessoa volta, fica duas, três semanas, volta por essa questão de ego, porque acredita que realmente a pessoa também não sabe que é o ego. Ela acha que gosta mesmo. Aí volta, fica duas semanas, um mês, termina de novo. E tem gente que faz exatamente desse jeito. Chega, fala que tá arrependido, que é, ah, ah, ah. A outra pessoa fala, ah, vai pensar. No outro dia a pessoa manda uma mensagem, fala, não sei o que, papapá. A pessoa cai, na hora, não chega nem ficar uma semana. É só ouvir que quer. Aí, não, 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 não. Agora, vamos, então, quer dizer, você estava fragilizada por causa disso. Então, agora, minha querida, é como se o seu óculos tivesse caído e quebrou, tá? O seu óculos ficou frágil, trincou. A lente tá trincada, você coloca, você enxerga tudo a partir desses trincos. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente olha a partir dos trincos, porque a visão fica distorcida. Então, você sai de uma relação de anos, sai fragilizada, sai trincada. Cuidado, primeiro eu preciso me recompor. Eu preciso curar as minhas feridas, porque senão agora, o que vai acontecer? Eu estou fragilizado, eu vou olhar tudo a partir desse trinco. Então, eu vou ficar confuso, ver as coisas meio confusas. E aí, é o que acontece aqui, né? Por exemplo, esse cara que você conheceu lá, o seu vizinho, depois vocês ficaram, tal, não sei o que, não rolou nada, mas depois ele foi se afastando de você. Minha querida, porque a vida é assim? Quantas são as pessoas que a gente conhece, fica e depois, tipo, não dá em nada? Então, está vendo? O problema não está em você. Meu Deus do céu, o mundo é assim. Pessoas lindas, maravilhosas, famosas, vivem isso. Ou você acha que porque a pessoa é famosa, porque a pessoa é linda, não sei o que, ela chega, a pessoa já fica com ela. Que ela não vai tomar toco, que ela não vai tomar bolo, que a pessoa não vai sair com ela e depois, tipo, vai se afastando, vai ganhando forte, tipo, ah, não. Isso acontece, gente, com qualquer pessoa. Bem-vindo à vida. Só que aí, se a gente acha que é um grande complô contra mim, tudo dá errado pra mim, aí a gente começa esse processo de auto-sabotagem. Eu olho tudo a partir dessa lente. O cara aqui, o herdeiro da empresa, onde eu trabalho, né? O cara é rico, ele quer ficar comigo escondido por eu ser pobre. Você tem certeza que é isso? Você tem certeza que é isso? Será que esse cara não tem namorada? Por isso que ele quer ficar escondido? Não, André, ele não tem namorada. Então, ele é o filho do dono da empresa. Será que ele não quer ser visto com uma funcionária e não pelo fato de você ser pobre? Não tem nada a ver com o fato de ser pobre? Tem a ver com o fato de ser funcionária? Ou ainda, não tem nada a ver com o fato de ser funcionária? Tem a ver com o fato dele ser galinhão. Ou seja, ele não quer que ninguém saiba por quê? Porque hoje ele quer pegar você, amanhã ele quer pegar a outra, amanhã a outra, a outra. E se todo mundo fica sabendo, queima o filme dele. Então, olha quantas possibilidades do cara querer ficar escondido. E você foca nesse fato. É porque eu sou pobre. Aí eu me sinto um lixo, sem valor algum. Por que eu vou me sentir um lixo sem valor algum? Só porque eu estou vivendo como qualquer pessoa está vivendo? Só porque eu estou convivendo com uma pessoa que vem, me conhece, tudo o que, e depois se afasta? Bem-vindo à vida. Quem que nunca conheceu gente em aplicativo? Oi, tudo bem? Bem e você? De onde você fala? Ah, não sei o quê. Ah, e aí? Quantos anos você tem? Tenho tanto, não sei o quê. Ah, o que você curte fazer quando você está livre no final de semana? Ah, eu gosto de cinema, gosto de sair, comer uma pizza, não sei o quê. E você? Ah, então, eu gosto de sair, jogar bola, não sei o quê. Sou mais caseiro. No outro dia? Oi, tudo bem? Bem e você? Bem também, não sei o quê. E aí, como foi o seu dia? Ah, foi legal, meio corrido, não sei o quê. E o seu? Ah, não, o meu foi mais tranquilo, não sei o quê. Acabou. Ah, 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 some. Acabou. Bem, bem-vindo à vida. Vai conhecer alguém também numa baladinha? Isso, né? Bem, quando eu estou falando, esses exemplos antes de pandemia, certo? Então, conhecer alguém na baladinha, conversou, não sei o quê. Ficou até de causar o zinho lá na baladinha. Trocou o WhatsApp, não sei o quê. No outro dia, trocaram o oi. Nunca mais. No outro dia, outro final de semana, se encontraram na balada. Bem, um fingiu que não viu, outro também fingiu que não viu. Acabou o cabelo, foi embora. Acabou. Você começou a ficar com o outro na balada também, ele também ficou com o outro. E vida que segue. Pronto. O cara lá da empresa, meu bem, ele poderia ser um cara mais pobre que você. Ainda assim, ele poderia querer sair com você escondida. Por quê? Ah, porque ele tem namorada, porque ele só quer dar uns pegas, não quer se envolver com ninguém. Então, pô, vou ficar saindo de casalzinho. Ah, tem que sair escondida lá, né? Atrás da fábrica, entendeu? Na construção, no terreno baldio. Tem que sair em lugar escondido. Ah, sabe? Dar uns pegas, uns beijos nervosos. Só. E aí, eu vou me sentir um lixo por causa de tudo isso? Ah, mas eu não gosto disso, André. Eu não gosto só desses pegas, eu não gosto disso. Então, é só dizer não. A gente tem que saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Se eu não gosto desse tipo de coisa, se eu não gosto de me relacionar com esses caras que só querem sair escondido porque só quer dar um pega, depois quer meter o pé na bunda de mim, eu não sou assim. Então, ótimo. Não seja assim. Diga não. Se posicione. A gente tem que cortar tudo aquilo que não nos faz bem. Isso é a vida. A vida tá aí e a gente se posiciona diante dela. Ao invés da gente chorar achando que ela é uma vilã e eu sou ruim, eu sou um lixo, todo mundo se aproveita de mim. Não. Se as pessoas estão se aproveitando de mim é porque eu estou permitindo. Aí as coisas começam a mudar de figura. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, é a análise do seu caso enviada já no seu e-mail no outro dia. Gravação em vídeo, tá? Você faz download e assiste. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Tem o Amor Próprio Te Salvou. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho